A gente precisa saber que esse golpe é um golpe contra os trabalhadores. Eles querem a restauração do neoliberalismo. Você sabe que o neoliberalismo foi implantado pela primeira vez aqui na América Latina no governo Pinochet, governo autoritário, uma ditadura, e os técnicos e economistas de Chicago ligados a Milton Friedman foram para o Chile aplicar esse projeto agora também, porque ninguém seria eleito com um programa como esse. Eles têm que aplicar depois de um golpe. E é o seguinte, o que eles querem? Fim da política de valorização do salário mínimo, aquele projeto de terceirização, fim da vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário, mudança da nossa política externa. É por isso que eles apontam o Serra, o ministro das Relações Exteriores, e o Serra sempre foi o mau inimigo do Mercosul, do BRICS. Mas vamos ter eles, que eles querem fazer o realinhamento automático dos Estados Unidos. privatizações indiscriminadas, vão entregar o nosso pré-sal, é tudo isso que está em jogo. Então eu acho o seguinte, essa militância dos partidos, dos movimentos sociais, se levantou de uma forma tão bonita para lutar contra esse golpe. Nesse momento a gente não pode desmobilizar. Nós temos que continuar mobilizados, vai ter a votação no Senado, e se passar a posição do impeachment no Senado, desse golpe no Senado, nós temos que fazer como o PCdoB tirou na sua última reunião. Chamar o povo a decidir, fazer um plebiscito, para chamar eleições diretas, porque nós não vamos aceitar o Temer. Seria um governo ilegítimo. Obrigado. Obrigado.